Pam pam, 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 pam. Oi, labirinhas, tudo bem? Hoje eu vou fazer a minha rotina do dia. Ah, isso daqui foi que eu caí na escola, mas eu tô ficando melhor. Vamos lá tomar café da mim? Olha, gente, que fofinho. Tem um monte de coisas aqui de Natal. Então, Luguinhos, aí a minha mãe, ela fez uma panqueca e eu tenho que decorar com uma carinha de Papai Noel. E olha só, as decorações de Natal e minha camisa de Natal. Por quê? Tá chegando o Natal. É. Você gosta de Natal, Vinha? Sim. Tá animada pra fazer a panqueca? Sim. Quer ajuda? Tá casinha quebrada? Então a primeira coisa que você tem que fazer é a barba do Papai Noel. O que vai precisar pra fazer a barba? Gente, Natal. Natal? Não, Natal. Ah, Natal. Natal. Aqui na Espanha, chantilly é nata. Tem que ser mais barbeado. Parece que ele vai fazer a barba. Aham. Que fruta é essa, Vinha? Esqueceu? Continua, continua. Amor. Amor. Amor? É? Framboesa. É, framboesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, como faz a panqueca pra mamãe e papai fazerem também na casa de vocês? Aqui é o meu escasso. Eu vou comer a cara do Papai Noel. É azedinho? Ah, Vinha, eu tenho uma ideia, né? Calma aí. Essa aqui é neve. Ó, a neve, gente. Let it go. Let it go. Tá nevando. Tá nevando. Acho que vai ficar mais docinho. Quer a framboesa? Ela é um pouquinho azeitinha. Eu prefiro de morango. Por quê? Porque é mais azedo. É menos azedo, né? Tá gostoso? Muito. Mistura com esse daí, com chantilly. Fica bom? É menos assim, você prefere o de morango, né? É. Só que a gente não conseguiu achar o morango. Não. É, eu não tenho nenhum mercado de morango. Já chegou a hora do almoço. E agora a minha mãe e meu pai vão fazer uma surpresa. Qual será o almoço? Tem uma natalina. Que lindo! Ai! Que fofo! Ai, tá caindo. Tá cheio aí, tá cheio aí. Como vocês fizeram essa cara? Com chia! Expliquei o menino com chia. Hum, que gostoso! Que gostoso! Eu gostaria de comer uma gomitinha dessa também. Tá com uma cara muito boa. Foi o papai e a mamãe que fez. Que delícia! É natal, é natal! É natal! É natal! É natal! É natal! aqui é brócolis para mim por favor é muito bom até tá com azeite você gostou aí a clara bela já que você gostou do meu almoço eu vou fazer um para você tá bom e aqui eu vou preparar um nec de neve de ou tem que botar um palitinho para segurar eu adorei agora faltou o arroz calma vou fazer também você tá muito apressada hein aqui tem arroz com ovo o tomate para fazer o nariz ervilhas para fazer os olhos e a salsicha para fazer o chifre da reninha clara bela agora você pode comer então eu vim está na hora de estudar para ficar mais inteligente e depois a gente vai montar a árvore ai clara bela que susto é que eu não posso vai vai para lá é você estudar importante né é até daqui a pouco tá tchau então novinhos agora é uma parte que eu mais gosto de decorar a árvore então agora eu vou começar a botar as bolinhas eu vou botar aqui até aqui em cima porque senão eu vou fazer uma coisa aí E 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 aí Olha que bonitinha essa canequinha do Papai Noel. Ah, esse daqui é um marshmallow. Aqui dentro tem um chocolate quente. Preciso mesmo. Tá bom? Tá bom. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá, mas eu não tô conseguindo comer o marshmallow. É o marshmallow que vai derreter no chocolate quente. Peguei. Hum. Bueno, está bueno? Está bueno. Ficou bonita, gente. Ficou bonita, gente. Agora que eu percebi. Vamos? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe meus vídeos com seus amigos. E um grande beijo. Tchau, tchau.